Verifique se as hipóteses do teorema de Halles são satisfeitas. Em caso afirmativo, determine os números que satisfazem o teorema. Então, a gente tem aqui dois problemas e a gente vai analisar essas hipóteses. Como vimos na aula passada, a primeira, que podemos trabalhar aqui, é analisar se F é contínua, ok? Então, vamos analisar a continuidade de F dentro do intervalo ali, que vai de menos 1 a 3. Perceba que estamos trabalhando com uma função polinomial. A gente sabe que a função polinomial, o seu domínio seria aqui todos os números reais. A gente não teria nenhum problema com relação à nossa função. Qualquer número que colocarmos aqui, teríamos uma imagem. Então, com relação à continuidade, não teríamos nenhuma quebra na nossa função, não é isso? Então, com relação à continuidade, a nossa função está, essa hipótese está verificada, ok? Está aprovada, podemos dizer assim. Beleza. A segunda é que é analisar se F é derivável, ok? Então, se F é derivável no intervalo ali que vai de menos 1, intervalo aberto, que vai de menos 1 a 3. Então, como é que a gente pode analisar isso? Vamos encontrar a derivada de F, né? Então, o caminho mais tranquilo de encontrarmos, sabermos se a função é derivável dentro do intervalo, encontrando a sua derivada. Vamos estudar a sua derivada, a sua função derivada. Então, teríamos aqui 2x menos 2. Então, a derivada da função seria exatamente essa expressão aqui. Perceba que qualquer valor de x aqui que colocarmos na função, teríamos uma derivada. Então, com relação a esses números aqui que estão dentro desse intervalo, teríamos, sim, uma derivada. Então, a nossa função também é derivável para qualquer intervalo, inclusive de menos 1 a 3. Show de bola! A terceira situação que a gente teria que verificar seria as imagens dos valores ali dos extremos, né? As imagens de F de menos 1 e a imagem de F de 3. Se esses valores aqui forem iguais, né? Então, F de menos 1 for igual a F de 3, Então, podemos verificar, podemos afirmar que existe um C dentro desse intervalo onde a derivada é igual a zero. É exatamente isso que o problema está nos pedindo, encontrar esse C caso essas três situações aqui forem aprovadas. Então, a gente volta aqui aprovar, né? Analisar essa última situação aqui. Vamos encontrar o valor de F de menos 1 e vamos encontrar aqui também o valor de F de 3. Quem seria F de menos 1? F de menos 1 seria menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, menos 2 vezes menos 1 é igual a mais 2 e essa soma aqui seria igual a 3. F de 3 seria 9 menos 6, não é isso? 9 menos 2 vezes 3 é igual a 6 e esse valor aqui seria igual a 3. Então, perceba que as imagens aqui são iguais. Então, a terceira situação também foi verificada. Ou seja, então, podemos afirmar que existe um C aqui dentro desse intervalo onde a nossa função, a derivada da função é igual a zero. Seria fácil até de entender, de sabermos que existe sim, porque o que temos aqui é uma função do segundo grau, né? A gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, vai ter pelo menos um C, na realidade vai ter apenas um C dentro desse intervalo onde a nossa função é igual a zero. Seria exatamente o ponto, o vértice da nossa função. Beleza, então como é que a gente encontra esse ponto? Ora, esse valor, 2x menos 2, a derivada tem que ser igual a zero, né? Onde a derivada é zero. Então, o x aqui seria igual a 1, que é a solução da nossa equação. Então, é exatamente quando x é igual a 1, né? Quando x vale 1, a nossa função, a derivada da função é igual a zero. Show de bola! E a última situação aqui que a gente vai analisar agora seria para a nossa função, né? Onde a lei está dado, né? Foi dado aqui a nossa direita. Então, a raiz cúbica de x menos x dentro desse intervalo. Então, será que essa função é contínua, né? Perceba que se você encontrar o domínio dessa função, qualquer valor de x aqui nos daria uma imagem, pois a gente está trabalhando aqui com uma raiz cúbica, né? Então, para todos os valores de x, a gente teria uma imagem. Então, com relação à continuidade, essa função também estaria aprovada, né? Com relação à continuidade. E com relação à derivada, né? As derivadas das funções, dessa função, no caso, né? Dentro desse intervalo. Como é que a gente pode fazer? Ora, vamos calcular a derivada de g. A derivada de g seria igual à raiz cúbica de x. É a mesma coisa que x elevado a 1 terço, né? Poderíamos copiar isso aqui como x elevado a 1 terço. Beleza. E a derivada disso aqui seria 1 terço multiplicado por x elevado a menos 2 terço. Menos 2 terço vem exatamente da subtração entre 1 terço e 1, porque depois teríamos que subtrair de 1, né? Então, ficaríamos com essa expressão. Isso aqui tudo subtraído de 1, pois a derivada de x é igual a 1. Beleza. Então, continuando aqui, reescrevendo a nossa função, ficaríamos com 1 sobre 3 multiplicado pela raiz cúbica, né? Isso. A raiz cúbica de x elevado a 2. Exatamente, pois o nosso expoente é negativo. Então, passamos toda essa expressão aqui, né? Toda a nossa potência para o denominador, para tornar esse expoente positivo, né? Isso aqui é uma propriedade da potenciação. Isso tudo subtraído de 1 unidade. E aí? Com relação à nossa derivada, né? Será que a nossa função derivada, existe algum problema com relação a esse intervalo? Perceba que seria complicado se a nossa, né? Se a gente tentar calcular o domínio da nossa função derivada, seria complicado o nosso denominador ser igual a zero. Isso aqui aconteceria se o nosso valor, se o valor de x aqui fosse zero. E zero está dentro desse intervalo aqui, pessoal. Então, perceba que para x igual a zero, teríamos algum problema com relação à derivada, a função derivada, né? E esse zero estaria dentro desse intervalo. Ou seja, essa segunda situação aqui não foi aprovada com relação à nossa função. Então, não podemos afirmar que existe um c dentro desse intervalo aqui. Nada podemos afirmar que existe um c dentro desse intervalo aqui, onde a derivada da função é igual a zero. Pois, com relação ao valor de x ali, quando x é zero, a gente não tem derivada nesse valor, ok? Então, era isso que tínhamos para falar nessa aula. Resolvemos um probleminha aqui de aplicação do teorema. Na próxima aula, vamos resolver mais um exemplo, ok? Então, espero vocês lá. Até mais!